Fala galera da Guerreiro Parts, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um unboxing aí pra vocês. Hoje vai ser do microfone Boia Universal, tá bom? Ele tem uma caixa estanque bem legal. Eu já percebi que alguns vêm com esse selo e outros não, tá bom? Aqui é o Boia, o modelo dele, MM1, certo? Vem algumas informações aqui atrás. Vou parar um pouquinho no vídeo, se você quiser ver, só você dar uma pausa. Beleza? Vamos abrir ele aqui, uma caixinha muito bem impressa, certo? Vamos ver o que tem aqui dentro. Abrindo ele aqui, ele já vem todos os acessórios à mostra. Aqui dentro tem um manual também em inglês, pra quem tiver interesse de ler aí e aprender como é que usa. É um microfone com uma qualidade bem superior aí às gravações da GoPro ou do celular, porque ele abafa bem os ruídos. O primeiro acessório que eu vou mostrar pra vocês aí é esse Dead Cat, que ele vem. É da própria Boia mesmo, tá bom? Tem até uma etiquetazinha aqui. Ele é aquele quebra-vento. Se você tiver num dia muito de vento aí, ventando muito, você coloca esse acessóriozinho na ponta que vai cancelar bem aí esse ruído. Ele vem também um cabo para câmeras em geral, certo? Se você precisar ligar o microfone em alguma câmera, você vai usar esse cabinho, com esses dois risquinhos aqui. E também vem um cabo para celular. Se você grava os seus vídeos com o celular aí e quer melhorar a qualidade, aqui fica a dica. Essa entrada com dois tracinhos, igual eu te falei, vai no microfone, tá bom? E essa entrada com esses três tracinhos pretos vai no celular. Tem até uma etiquetazinha aqui indicando que é smartphone para você não esquecer, certinho? Ele vem também com esse suporte aqui, anti-impacto, que é onde você vai conectar o seu microfone, e vem com um saquinho para você guardar ele se você quiser. E agora mostrando a parte principal, a cereja do bolo, que é o microfone Boia MM1, tá bom? Ele é um microfone cardioide, que ele pega só a voz que está aqui na frente e isola o áudio que vem atrás, os barulhos que vêm atrás, digamos. Por isso a qualidade externa do som reduz tanto, tá bom? Aqui vem indicando o modelo Boia MM1. Ele, para mim, na minha opinião, é uma cópia do Rode VideoMicro, certo? E aí, para você montar ele, é bem simples. Você pega esse suportezinho anti-impacto aí, anti-vibração, fixa bem no meio aqui, dessa parte mais baixa. Só você apertar que ele entra. Prontinho. Fica desta maneira. No caso de você ligar na GoPro, você vai precisar de um adaptador, que custa em média R$300 a R$350, tá bom? E uma caixinha estanque profissional, que eu sempre mostro ela aí nos vídeos, que ela tem esse encaixezinho aqui, que é universal para todos esses acessórios de fotografia e filmagem, ficando desta maneira assim, certo? Ele é bem pequenininho. E em caso de muito vento aí, ou se você quiser cancelar aí o ecoacústico externo, melhorar, né? O seu áudio, você usa o Dead Cat. É só você colocar desta forma, sua GoPro vai ficar assim, beleza? Fica bem legal, melhora muito o áudio. E é isso aí. Muito obrigado por ter me assistido. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal, e se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo para a gente, que vai ser um prazer responder você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.